Tipo assim... Sérgio Lourosa. O cara me passou o telefone do Sérgio Lourosa. Mas será que é o Sérgio Lourosa mesmo? É ele mesmo, velho. Que sensacional. Ah, mentira. Juro por Deus. Deixa eu ligar pro Sérgio Lourosa. Quem mandou o número do Sérgio Lourosa? O cara que tava me passando trote. Ele deve ser tipo de alguma operadora de celular. Ah, que filha da puta. Vamos ligar pro Sérgio Lourosa. Puta cara legal. Sérgio Lourosa. Vou fechar ele aqui, tá? Fecha. No final. Não, fecha ele no flow, por favor. Fecha o meu flow no flow. Filha da puta. Filha da puta. Sérgio Lourosa do nada, cara. Muito bom. Pode dar teu telefone pra eu ligar, viado. Tá bom, vai. Vamos ver se dá tempo. Sérgio Lourosa. O mito que tá em choque. Pode ligar pro Sérgio Lourosa? Só dá o tema, caralho. O flow. Ele deve conhecer o flow. Sérgio Lourosa, meu parceiro, meu compadre. Fala aí. Dijailton Soieto, beleza? Fala aí. Como é que cê tá, meu parceiro? Alô? Tá me ouvindo ou não? Tá me ouvindo. Tá me escutando? Eu tô ouvindo, mas também eu não vi contado. É que eu tava aqui passando perto da Domino's Pizza e o Habib já aqui me fudeu. Escuta, vamos ver se a gente faz uma parceria. Falei com o Dudu Pichote, todo mundo junto. Eu queria marcar contigo, meu parceiro. É, pô. Vamos brincar disso. Vamos fazer? Partido alto. Falei com o Dudu Nobre, Salgadinho. A gente tá com um projeto novo. Tu sabe quem que é, Igor? Que tá fazendo lá o Podpá? Podcast? O flow. E sim, sim. Eu vi a BRC. É uma merda. Os caras estão no perfil do flow. Vamos marcar de no flow, viado. Você quer dar entrevista. Falar com o Monarque lá. Topa, João, não? Me perdi, desculpa. Marcar de fazer uma entrevista no flow. É, agora vamos. Vamos. Vamos, vamos falando. Serginho, eu tô com uma composição nova do Fisco Beija-Flor. Eu quero você, você não. E deixa esse amor tocar teu coração. Deixa amar essa morena que me vem seduzir. Vem negozando com o partido do teu coração. E te deixou. Sergito? Tu é foda, meu. Zucca, irmã na área. Uma homenagem aqui. Uma salva de palmas para Sérgio Lourosa. Estamos no Podpá. Grande artista, irmão. Ligamos aqui pra fazer aquela sacanagem. Agora você vai ter que vir aqui, meu irmão. Boa. Uma hora de acervar daí o bagulho. Boa. Cê é foda, cara. Sergião, tamo junto nesse rolê aleatório. Eu tô com o caralho aqui no bagulho entendendo nada. Eu falei... No final a gente vai fazer um clipe, cara. O que aconteceu comigo? Eu? Porra. Porra, te amo, cara. Obrigado. Desculpa a zoeira aí. Ideia do Monarque aí. Foi inofensivo. Foi inofensivo. Não vai pra lugar nenhum, né? É só amor no coração. Obrigado. Cara... Quando me fode, eu corro. Lógico, lógico. Ah, tu não conhece, não. O parceiro é um parceiro. Chega junto pra cor. Caramba, gente boa. Valeu. Sérgio, olá. Tamo junto, viu? Obrigado. Beijo no teu coração, meu parceiro. Valeu, garoto. Valeu. Sérgio Lourosa. Caramba, que cara de gente boa, mano. Muito legal, velho. Muito gente boa. Beijo pro Sérgio Lourosa. Que cara da hora, mano. Obrigado. Que foi, mano? Não, vamos ler o Superchat que eu tô em êxtase. Caralho, muito bom. Muito bom. Beijo a flor, caralho. A música. Não, imagina ele parado e ouvindo. Mano, que merda. O que tá acontecendo aqui? Vamos lá, mano. Flor, rodipar. O que esse cara tá falando? Comidão pros dois, né? Você marca terça. Ia ser legal. Eu devia ter... Porra. Devia ter deixado marcado. E ele tinha que vir aqui, cara. Então... Agora ele vem. Você tem que trazer o Sérgio Lourosa agora. O que eu achei da hora foi que... Mano, qual é o seu podipar? Não, tô ligado sim. Caralho, obrigado, Sérgio. Não vai ser porra nenhuma. Aham, ele só tava indo. Aham, vamos, vamos, vamos. Puta cara legal, Sérgio Lourosa. Cara, depois que eu trocar uma ideia, eu não tava entendendo é nada. Caralho, ó. Caralho, ó.